A gente fala que é muito importante começar com um bom planejamento, não tenha dúvida. Ele não garante que tudo vai ocorrer da maneira como a gente planeja como tudo na vida, mas é muito importante que exista esse planejamento e esse entendimento do quão impactante ele pode ser para o resultado final, que é a produtividade. Então, a gente gosta muito de fazer uma provocação no sentido de que o que entrega a produtividade, porque a gente se fala muito na agricultura, no milho, na soja, produtividade por hectare. Mas o que é a unidade de produção da lavoura é a planta. Então, é muito importante a gente pensar que toda planta tem que estar no local adequado para que a gente tenha a população adequada para entregar essa produtividade que é tão importante para a rentabilidade do negócio. Flávio, e a otimização para utilizar insumos, reduzir custos e aumentar a produtividade são fatores cada vez mais importantes para a sobrevivência dos produtores. É por isso que um planejamento detalhado do plantio se torna tão necessário? Sem dúvida. Hoje, nós podemos observar uma oportunidade enorme. Nós estamos diante de preços muito atrativos, vamos dizer, se aproximando da segunda safra de milho. Os preços da comodidade estão extremamente atrativos. Então, essa otimização, o que é o quê? Utilizar de forma adequada aquele recurso que já vai ser empregado na atividade. E, para isso, a gente tem oportunidade nessa safra de ter rentabilidades, talvez, históricas. Para que isso se concretize, a produtividade com esses recursos é fundamental. E o que a gente fala com esses recursos? A mão de obra já está contratada. O agricultor já tem a equipe dele para realizar a operação. O maquinário já está lá. Os insumos ele também já adquiriu. Então, o que a gente fala é trabalhar isso tudo de forma muito bem coordenada no sentido de buscar uma alta produtividade. É claro que também tem fatores dos quais a gente não tem influência. Seria o caso do clima, que é muito importante na nossa atividade. Entretanto, dentre aqueles fatores que nós temos total influência, que é administrar essa equipe para executar uma boa operação, que entregue uma lavoura bem estabelecida, isso é fundamental no sentido de ter uma expectativa de uma alta produtividade e essa rentabilidade que nós falamos. Que, nesse momento, é para ser uma rentabilidade histórica. Entretanto, em momentos de preço de comodidade abaixo, pode ser, sim, significar para a sobrevivência da atividade. Então, a gestão mostra que plantar é muito mais do que apenas colocar a sementinha lá na terra. Você acha que uma propriedade que se preocupa com a gestão no plantio sabe que vai ter o resultado de mais sacas por hectare? Sem dúvidas. Outra analogia que a gente gosta de fazer, para ilustrar um pouco essa situação, o quão importante é ter uma gestão, porque isso passa por análise. Então, vamos dizer, um produtor de leite pequeno, se ele tem 10 vacas e cada vaca produz 20 litros, ele tem 200 litros de leite todo dia. Se amanhã faltar uma vaca, ele vai ver que abaixo de 20 litros, vai ter 180 litros, ele vai ver que está faltando um indivíduo que é responsável pela produção daquela quantidade. Quando a gente está falando de lavoura aqui de soja, ou nesse caso agora vamos falar de milho, em milho nós vamos ter 60 mil plantas no hectare. É um número bem alto. Se você não fizer uma análise bem criteriosa, você não vai reparar que perdeu 6 mil plantas, que seria esse mesmo os 10%. E 6 mil plantas significa quase que invariavelmente perder 10% do potencial produtivo. Então, não tenha dúvida que essa gestão, para segurar que você tenha a menor perda possível e que essa gestão faça análise numérica, porque é o que a gente fala, a gente até divide a gestão do plantio em quatro passos. A gente olha para a equipe, que é importante ter uma equipe bem preparada e também operando em segurança, que é algo muito importante no campo. Nós temos a máquina, no caso a plantadeira, então certificar esse equipamento para que ele esteja apto a realizar uma operação de qualidade é outro passo fundamental. Com tudo isso estando preparado, começa a ocorrer a operação. E a operação varia a cada dia em função de umidade do solo, em função do tipo do talhão, do tipo de solo. E é importante que a equipe faça as adequações necessárias para que a operação ocorra da melhor maneira em cada uma dessas situações. E, por fim, é o que a gente chama o quarto passo é análise, que é analisar como que essa lavoura ficou estabelecida, porque sem esse número, sem a gente conseguir fazer esse levantamento, a gente deixa de ter um indicador muito importante, que é importante a gente olhar esse indicador, ver quão próximo do ideal a gente conseguiu chegar. E, em cima disso, começar já o planejamento para os próximos ciclos. Flávio, a consultoria também é indicada àquele produtor que, mesmo seguindo esse passo a passo, acaba encontrando algo de errado no campo, o treinamento dos profissionais também faz parte da gestão? Sem dúvida. O treinamento dos profissionais é um passo extremamente importante. Afinal de contas, tudo passa pelas mãos, desses profissionais. Então, e quando a gente fala em treinamento, em aprendizagem, isso seja em qualquer setor, não só dentro do agro, como qualquer outro, é um conceito de aprendizagem contínua, desenvolvimento contínuo. Até porque, a todo momento, todos os anos, nós estamos recebendo uma série de novas tecnologias, novos produtos, novas situações. Então, é muito importante, além de conseguir, ano a ano, elevar o nível de conhecimento dessa equipe para que ela possa realizar cada vez, desempenhar sua função de melhor qualidade, além disso, nós estamos sempre tendo que prepará-las para absorver uma nova tecnologia, uma nova máquina, uma nova forma de produzir. Então, realmente, a gente entende essa transferência desse conhecimento como um processo contínuo que só vem a beneficiar a gestão de um todo, que é de interesse direto do empresário rural. Você falou em maquinários. Como é o trabalho da certificação de plantadeiras? Eu gostaria de saber se a falta da regulagem, ela pode levar o produtor a ter mais prejuízos na semeadura, por exemplo? Sem dúvidas. Esse é um ponto muito interessante. Hoje, dentro do nosso sistema, que a gente tem o nosso aplicativo, que é uma ferramenta de trabalho muito importante para gerar essas coletas de dados da nossa metodologia, que gera um relatório, justamente um relatório que entrega ao produtor todo um diagnóstico de como está a fotografia da plantadeira naquele momento. E aí, a gente é preciso fazer qualquer correção necessária. Uma vez feito isso, dentro do nosso sistema que eu falei, nós temos mais de 1.500 máquinas já registradas, onde profissionais da geração agro e profissionais que a geração agro habilitou a aplicar essa metodologia, realizaram, e a gente vê um impacto muito significativo para o milho, que é a próxima lavoura a ser plantada na maior parte do país, a gente vê impacto só com relação a essas inconformidades da ordem de, no mínimo, sete sacos por hectare, numa análise bem conservadora. Quando a gente analisa não só a máquina, extrapola para a operação, toda a gestão do plantio como um todo, a gente consegue afirmar que 15, 20 sacos são muito plausíveis a gente conseguia elevar em grande parte das situações. Isso tudo com esse conjunto de ações. Só para finalizar, com relação à certificação de plantadeiras, para ter uma ideia do quão detalhado é o método que a gente aplica, a gente avalia 31 itens por carrinho da plantadeira. Então, realmente, é um método muito criterioso, que a gente gosta de olhar detalhes que podem parecer, quando olhado isoladamente, não importantes, mas quando a gente olha num conjunto, pode trazer impactos significativos. Também é importante a gente destacar, Flávio, que cada vez mais inovações tecnológicas vão surgindo e a propriedade deve estar preparada para garantir produtividade e lucratividade também. Como é a relação de vocês com os produtores rurais para promover essa integração? Joia, não tem dúvida. A gente, quando iniciamos a empresa, a grande visão foi porque a gente começou a identificar que existia ainda muito espaço de melhoria em fazer o básico bem feito, fazer com capricho, feijão com arroz. E a gente entende que esse é o primeiro passo para estar apto a absorver tantas boas e novas tecnologias que surgem a todo momento, porque são tecnologias que vêm a incrementar, a trazer novas ferramentas que propiciem buscar cada vez mais as produtividades maiores e, consequentemente, aumentar a rentabilidade. Então, a nossa relação com os produtores que a gente atende é muito nesse sentido de hierarquizar, priorizar quais os passos que a gente tem que evoluir no sentido de ir adequando e de ir absorvendo cada vez mais tecnologias. E agora, uma estratégia que a gente atendeu no intuito de poder levar a metodologia cada vez a ter mais capilaridade foi utilizar os métodos de educação digital. Então, nós estaremos lançando aí nessa semana um curso digital de gestão do plantio, onde a gente, inclusive, o título dele é Valorizando Cada Planta, que esse é o intuito nosso, que a gestão do plantio seja no sentido de valorizar cada planta e, assim, a gente possa levar, disseminar esse conhecimento, essa metodologia cada vez para maior número de produtores, independente do módulo rural e também para todos os profissionais do agro, para os profissionais que atendem o produtor. A gente entende que é muito importante também munir esses profissionais de cada vez mais conhecimento, tecnologia, para que eles possam também contribuir para os clientes deles que eles atendem, que, no caso, é o agricultor. Como você falou, são muitos passos a serem cumpridos na hora de fazer essa regulagem da plantadeira, no caso aqui do nosso assunto. Qual é essa importância desse equipamento no sucesso da safra? Você citou que são vários itens que têm que ser checados, né? Se deixar de ver algum, pode dar um prejuízo lá na frente? Exato. Exatamente. A gente pode, por exemplo, citar, a gente divide em dois grandes grupos a máquina plantadeira, né? O sistema responsável pela distribuição de fertilizante e o sistema responsável pela distribuição de semente. Então, sim, a gente é muito comum ver entre as linhas uma variação entre um fertilizante para mais ou para menos. Se é para mais, é um prejuízo de gasto a mais de fertilizante que não estava planejado em função da produtividade esperada. em contrapartida quanto é menos, você está fornecendo menos nutrição, menos alimento para que aquela planta e no caso uma linha inteira, dependendo do número de linhas que a gente identifica, às vezes é 20, 30% das linhas, estará recebendo, por exemplo, 10, 20% a menos de nutriente. Então, consequentemente, ela vai ter um impacto de decréscimo nessa produtividade. Quando a gente fala em distribuição de sementes, muitas vezes tem o dosador está com algum problema onde você vai ter falhas na planta e entra naquela questão se essa falha vai ser 10, 15% da população, isso é muito significativo. E quando você junta esses fatores, você começa a ter os decréscimos que a gente falou, muitas vezes extrapolando 15, 20 sacos só a máquina. Então, e é um ponto que basta a gente fazer uma avaliação planejada de forma anterior ao início dos plantios para poder adequar não existe gastos adicionais, muitos deles são apenas ajustes mecânicos da própria máquina. Então, avaliar para poder promover essa adequação e assegurar que a plantadeira esteja apta para o plantio de qualidade, é claro que aí depois é o que a gente falou também. Existe toda a operação, existe toda uma equipe para operar isso de maneira adequada, mas ela está adequada como se fosse um carro de corrida. Você pode ter um excelente piloto, mas se o carro não estiver bem preparado, ele pode não desempenhar da maneira que se esperava. Então, é muito importante você deixar a máquina da forma adequada para poder operar uma operação que é de extrema importância e que ela determina o seu potencial. A gente fala uma vez errado o plantio, a gente não tem chance de consertar, porque se tiver que fazer um replantio, aí é pior porque você dobra seu gasto de plantio, você já perdeu uma janela de plantio importante, então realmente a gente tem que se preparar muito porque é uma operação que ela não dá chance para o nosso erro. Flávio Marques, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e aproveitar para deixar os seus contatos, informações para o nosso telespectador que tem interesse em contratar esses serviços. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco desse tema que a gente considera tão importante que é a gestão do plantio. Nós temos nosso contato no site geraçãoagro.com.br e aproveitando a oportunidade também o produtor ou o profissional do agro que quiser acessar o valorizandocadaplanta.com.br nós estamos deixando um e-book com algumas dicas sobre a melhor regulagem da plantadeira para a melhor distribuição de plantas nesse domínio valorizandocadaplanta.com.br então ele faz o cadastro recebe esse e-book que nós estamos disponibilizando lá gratuitamente e também aproveitando a gente vai estar fazendo uma série de três lives de amanhã terça-feira até quinta para tratar com um pouco mais de detalhes sobre o tema gestão do plantio e vai ser no nosso Instagram no Instagram da geração agro quem puder participar vai ser um grande prazer poder contar com a participação do ouvinte. do ouvinte. do ouvinte. do ouvinte. do ouvinte. do ouvinte.